agora que vai entrar um outro processo um terceiro processo que é vou colorir a barba né então é tudo depende de quanto é que você consegue clarear sua barba é para mim eu acho que essa o máximo que eu consigo clarear é nesse tom aqui mas ele vai ficar muito bom com o vermelho que eu vou utilizar da vela vou falar vela que a marca que eu comprei né eu utilizo é o 7.4 7.4 da vela vermelho que eu vou fazer agora agora ai alessandro como é que eu faço para misturar gente é muito mas muito simples mesmo é o mesmo processo do outro ali aqui dentro eu vou abrir para vocês um cubinho desse aqui ó mas as pessoas têm dificuldade né tá vendo aqui né tem dificuldade em saber o que que mistura e que não mistura isso aqui vai ser misturado com água oxigenada de 20 volumes então os dois irão fazer essa fusão e vai ser o mesmo processo homogêneo você vai colocar os dois lá no potezinho vai mexer com um pincel a ter que ficar uma mistura certa né não pode ficar muito aquosa e nem muito grosso e aí vai ser outro processo passar no rosto tudo aqui ou vou mostrar para vocês tá água oxigenada fora rapida de fim vou colocar o barco aqui fora e quando eu vou passar a tecalo irads meantime vermelho que não vou colocar o barco de frutas em direita a tecalo 2,7,0 e vai ser outro duro da hora que já estou fazendo a tecalo 2,7,0, uma vez que eu não tentei que eu vou colocar o barco de fruto aqui eu vou colocar aqui uma vez que eu vou colocar em cima de trigo a tecalo 7,0 ou uma vez que eu vou colocar o barco de fruto aqui A medida é uma medida de igual para igual, um por um, por exemplo, tá? Vai ficar mais fácil. Mas isso aí se tá dentro do manualzinho, não tá escrito. Beleza. Como é uma tinta, tinta mancha. Então fica a dica do Ale aí pra vocês, a tinta mancha. Então o que é interessante fazer? Pegar uma toalha, né? Eu pego uma toalha velha de gosto. E eu vou cobrir aqui, ó. A camiseta, né? Fazer um tipo de um babador. Ou alguma coisa. Preso na camiseta, né? Pra caso caia alguma coisa aqui dentro. Pode começar a passar o que é mais para o manual. Aqui, ó. Gente, como vocês podem ver, eu passei já toda a tinta vermelha, né? E agora eu tô esperando acontecer o processo, né? Olha, verifiquem o resultado, como ficou. Tá? Espero que vocês consigam captar bem aí, ó. Como ficou o bigode. Esse foi o resultado final de hoje, aí, pra mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem bastante. Desculpa que às vezes eu não olho pra cá. Eu tô me vendo. Ver se eu tenho alguma coisa certa. A câmera, tô olhando pra vocês aí. Bom, esse é um vídeo tutorial sobre como pintar a sua barba ou descolorir a sua barba e pintar de ruiva, ok? Qualquer outra cor que você quiser, você quem vai fazer aí o jeito que você achar interessante. Pro cabelo, pra barba. No caso da gente, a barba mesmo. Olha aqui. Do lado do desenho ficou certinho. Aqui ficou certinho. Todos os detalhes aqui, ó. Tá bem ruiva mesmo, bem bonita. Por favor, legal. O que mais? Ah, as finalizações. Eu só finalizei aqui e passei muito creme no rosto. Por quê? O que acontece? A tinta, ela resseque muito, assim, tipo, ardeu um pouco, queimou um pouco. Então, você agora tem que cuidar um pouco do rosto, cuidar do pelo da barba, porque ele tá totalmente destruído, ressecado. Então, aí você vai lavar. Lava com shampoo, um shampoo pra coloração, se você quiser, né? Ou um shampoo normal mesmo. Mas passar um creme hidratante no final, pra hidratar, ficar um pouco mais macia a barba, porque ela ficou ressecada, né? Por causa da química. Mas vale muito a pena, ficou um look muito legal pra quem quiser aí, ó, arriscar. Dificilmente você vai encontrar alguém, ó, a cor do meu cabelo, ó, a cor da minha barba, que interessante. Eu achei que ficou assim, ficou bárbaro mesmo, tá? Se vocês viram que aconteceu um processo, eu tenho que lembrar de passar um creme, né, sabe, ao redor, pra você não manchar a pele. Que depois é um trabalhinho pra você tirar. Manchou um pouquinho, mas logo em seguida eu já passei o algodão já com o creme e saiu certinho a tinta em volta, ok? Parece que fiz uma pigmentação, mas é a barba mesmo, tá bem, bem ruivo mesmo, ok? Olha, espero que vocês gostem, espero que vocês sigam o meu canal e curtam as coisas do meu blog e também lá no Insta ou no Facebook, aonde você, de repente, achar esse vídeo aí. E se você gostou, acredito que sim, né, tá vendo aí, em alguma parte do vídeo aqui, né, aqui ou aqui, vai tá, inscrever-se nesse canal. Se inscreva nesse canal, clica embaixo aí, ó, aqui embaixo. Curtiu? Achou legal? Curta, comente, pergunte se tiver alguma dúvida referente a tudo isso que eu fiz, porque a gente vai puxando uma coisa, puxa outra, e o que eu quero, na verdade, é passar a informação mais completa que eu puder pra vocês, pra vocês possam repetir o processo na casa de vocês. Não fala que é uma coisa super fácil, né, assim de fazer, mas é uma coisa que depois te gratifica, que é uma coisa legal, finalização, ok? Beijão pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.